É, pessoal, chegou o dia de um dos vídeos mais esperados do ano pra vocês. Separei uma lista especial com os 20 melhores perfumes masculinos importados lançados em 2020. Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil e hoje um dos vídeos mais esperados do ano, né, galera? O vídeo de melhores perfumes importados masculinos lançados em 2020. Se tem uma coisa que se aproveitou nesse ano de 2020, esse ano horripilante, foram os lançamentos em perfumes. Tivemos vários lançamentos espetaculares na perfumaria importada, na perfumaria nacional. Já fiz um vídeo com os melhores perfumes nacionais masculinos lançados esse ano, tá? Você pode assistir no card aqui. E agora chegou o vídeo de perfumes masculinos importados. Mas calma, meninas. Vou fazer um vídeo também com perfumes nacionais e importados femininos pra vocês. Não fiquem preocupadas. Então, não deixa de se inscrever no canal, deixar o like, clicar no sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Deixa aqui nos comentários qual dos perfumes que eu vou mostrar aqui vocês têm aí na coleção, se eles são bons perfumes, se te rendem elogios. E bora começar! Olha, pessoal, como são 20 perfumes importados que eu listei aqui pra vocês, não vou ficar me alongando em cada um deles, não. Vou passar rapidamente por cada um e vou deixar aqui na descrição os links de onde vocês podem comprar os perfumes ou a maioria dos perfumes desse vídeo em sites parceiros aqui do canal com cupons de desconto. Alguns deles eu comprei no exterior, então ainda não chegaram no Brasil, mas daqui a pouco tá pintando por aí, vocês vão poder adquirir também, beleza? E compartilha aí no grupo de WhatsApp da família. Já compartilha esse vídeo falando, olha, tem umas sugestões aí pra vocês me presentearem no Natal, hein? Eu quero de presente os perfumes que esse cara listou no top 20, hein? Já joga no grupo da família. 20º colocado é praticamente uma menção honrosa pra vocês. O Armani Code Absolut Gold. Então não é que ele é um perfume pior que os demais, é que ele é um perfume muito parecido com o campeão do ano de 2019. O Armani Code Absolut, de George Armani, foi o melhor perfume lançado em 2019, na minha opinião. Eu fiz esse vídeo especial aqui pra vocês, vocês podem conferir aí os melhores do ano passado. Esse é muito parecido, ele é um Flunker do Flunker. É uma versão do Armani Code Absolut na versão Gold. É um perfume muito bom, fixa e projeta bem, já fiz resenha completa dele no canal, mas como ele é muito parecido, ia ficar meio redundante colocar ele pra disputar de igual pra igual com os demais, né? Eu acho que não tem muito sentido isso. Então ele fica na 20ª colocação como uma menção honrosa, mas o perfume é espetacular. 19º colocado, o perfume de Carolina Herrero, C.A.D. Man Beasts. Que pelo frasco do perfume podia alcançar voos maiores, né? Só que o desempenho dele é muito baixo, gente. É um perfume que não fixa praticamente nada na pele. Uma fixação de umas 3 horas e olha lá. Então ele é um perfume bom, agradável, gostoso. É como se fosse uma versão mais verde do C.A.D. Man tradicional. Eu nem cheguei a fazer resenha completa desse perfume no canal, porque eu acho que ele vai alcançar posições superiores no vídeo de decepções do ano de 2020. Aqui no vídeo de melhores perfumes, ele fica no 19º posto e olha lá. 18ª colocação pra um perfume de Dolce & Gabbana, o Light Blue Pro Home Love is Love. Esse é um flunker também, uma edição especial do Light Blue tradicional de Dolce & Gabbana. Aqui a gente tem aqueles acordes cítricos, bem aromáticos, é um perfume bem energético, bem propício pra você usar no dia a dia, em calor intenso. E aqui tem alguns acordes mais frutados. Uma nota de maçã bem presente, que tá sempre muito presente na fragrância. E um acorde formado por sorvete de baunilha. É isso que eu sinto aqui. Não chega a ser tão gelado, mas dá aquela sensação cremosa, refrescante de baunilha que o sorvete de baunilha traz pra gente, tá? Infelizmente, também não tem uma performance muito alta. O cheiro é muito bom, a performance é baixa, o perfume é um pouco caro também, então ele acaba ficando na 18ª posição. 17ª posição, mais uma vez, Carolina Herrera com o 212 Vip Black Red. Esse perfume tem uma ação social maravilhosa, né, gente? Uma parte dos lucros da venda desse perfume, tanto masculino quanto a versão feminina, a versão feminina que, inclusive, é melhor que a versão masculina, são revertidas aí pra instituições de combate ao HIV, de prevenção à AIDS, ou até mesmo em tratamento de pessoas que contraíram o HIV. Então, a ação social presente aqui é espetacular. Só que o perfume é muito parecido com o 212 Vip Black tradicional, tá? Ele tem uma saída um pouco mais especiada apenas, e a secagem acaba ficando muito próxima, muito parecida, o que faz com que praticamente seja quase redundante ter os dois na coleção. Vale a pena ter esse perfume se o seu 212 Vip Black já estiver acabando, ou se você é um colecionador de perfumes. Aí vale a pena tê-lo na coleção, porque os dois têm cheiros muito próximos, então fica na 17ª posição. 16ª posição com Calvin Klein e seu Eternity for Men's Summer versão 2020. Esse perfume foi até bem surpreendente pra mim, entrega muito por um preço bem razoável, é um perfume fresco, cítrico, bem refrescante pro uso no dia a dia, bem versátil. É um perfume que traz uma nota de coco com anis, algum lance mais especiado, e uma secagem um pouco mais incensada, uma madeirada um pouco mais obscuro. Pessoas que gostam do Aqua Digio Profumo, de Giorgio Armani, ou que gostam do Polo Blue Gold Blend, sabe? Essa presença meio incensada, um pouco mais esfumada na base, tem uma tendência muito grande de gostar desse perfume aqui também. Ele só é um pouquinho mais genérico que essas fragrâncias que eu falei, mas o desempenho é muito bom, o cheiro é muito bom, 16ª posição é dele. 15ª colocação pra Jean Paul Gaultier com seu Lemale Aviator. Esse perfume é muito elogiado, tá? Especialmente as mulheres gostam muito de sentir o cheiro desse perfume. Ele é um Lemale pro uso no dia a dia. Não é tão doce, é mentolado, tem acordes verdes de violeta, notas amadeiradas, é um perfume delicioso, tem um lado meio macio, meio acamursado, assim, na secagem. Perfume delicioso, agrada a todo mundo. A cada 10 pessoas que sentirem esse perfume em você, 9 vão te elogiar. Então fica na 15ª colocação, excelente fragrância. 14ª colocação pra Gentleman Boise Eau de Parfum de Givenchy. Esse perfume, gente, é excelente, tem um cheiro maravilhoso, mas o desempenho dele é um pouco baixo demais, e ele não faz muito jus ao nome, né? Ele realmente não traz muitas madeiras, como a gente esperava que acontecesse. Então ele, com relação ao Gentleman Eau de Parfum, acaba ficando bem atrás, sabe? Acaba sendo um perfume bem inferior. O cheiro é maravilhoso, tem um lado meio achocolatado, um chocolate amargo, uma nota de cacau presente aqui, com íris, trazendo um leve atalcado, um perfume chique, sofisticado, elegante, mas não faz jus ao nome. Faltam madeiras aqui e falta desempenho também. Não é um perfume que fixa muito, que projeta demais. Então ele é muito chique, é muito elegante, muito sofisticado, o cheiro é muito bom, mas fica devendo um pouquinho. 13ª posição pra um perfume que eu tô devendo uma resenha completa, né? O Bulgari Man Glacial Essence. Esse aqui me conquistou, tenho usado demais. É um perfume muito fresco, geladinho, gostoso de sentir na pele, nuances bem verdinhas, bem herbais, parece uma graminha cortada, algo assim. É perfume que quem gosta muito do 2 & 2 Men, tradicional, de Carolina Herrera, vai se apaixonar por essa fragrância aqui. Mas ele é um perfume mais almiscarado, um pouco mais maduro, um pouco mais formal, eu diria pra vocês, muito sofisticado, mega elegante. Perfume que eu gosto demais de utilizar, me faz, assim, me sentir muito bem utilizando e tem uma versatilidade enorme. Se eu consigo alcançar ele com qualquer tipo de vestimenta, em qualquer época do ano, tá? Pode fazer muito calor, que você alcança ele com certeza e fica na 13ª posição. 12ª posição para um perfume de Trussard, o perfume Reflesso Blue Vibe. Espetáculo de perfume. Gente, é muito chique essa fragrância. Além de ser chique, sofisticado, elegante, ele é muito romântico. Ele tem um lado sensual muito interessante. É como se fosse o La Nuit de L'Homme, de Yves Saint Laurent, com alguns acordes mais aromáticos e azuis. É isso que essa fragrância traz pra gente, tá? Quem gosta do La Nuit de L'Homme vai ter aqui um grande representante, só que um pouco mais aromático, um pouco mais refrescante. No azul, um pouco mais escuro e uma notinha de tabaco na base. Fixa bem, projeta bem. Foi uma grata surpresa, nesse ano de 2020, fica na 12ª posição. 11ª posição para o perfume Versatieros Eau de Parfum. Nesse ano de 2020, tivemos o lançamento na versão Eau de Parfum do super clássico Versatieros. É um perfume que eu já fiz resenha completa. Ele tem um acorde meio tangerina, meio laranja, bem persistente, do início até o fim da fragrância, e vai trazer aquele DNA que a gente já conhece do Versatieros, né? Com baunilha, com maçã, com esse lance mentolado da fragrância. É um adocicado um pouco mais amendoado. É um perfume muito gostoso, muito agradável, mas não é tão diferente assim, ou melhor. É muito parecido com o Versatieros que a gente já conhece. Embora o Versatieros de hoje em dia não tenha tanto desempenho, e nesse quesito, esse aqui é um ótimo representante, porque ele fixa bem, projeta muito bem, acaba sendo meio redundante ter na coleção, para quem já tem o Versatieros das versões anteriores, das versões um pouco mais antigas, como eu tenho na coleção. Ficam com cheiros realmente muito próximos, muito parecidos, e acaba ficando na décima primeira posição. E chegamos ao top 10, hein, pessoal? Então conta com o seu like aí. Se você está gostando do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha no grupo da família, tá? Pede os perfumes aí de presente para vocês. Décima posição com Ralph Lauren e o perfume Polo Deep Blue. É o mergulho nas águas mais profundas do oceano por parte do pessoal da Ralph Lauren. Já fiz a resenha completa desse perfume. É muito bom, é fresco, é aromático. Quem gosta do Polo Blue e das versões do Polo Blue vai se amarrar nessa fragrância também, tenho certeza absoluta. Talvez poderia ter um pouco mais de desempenho, acho que poderia parecer um pouco mais, mas é um perfume moderno, jovial, ao mesmo tempo que é chique, é sofisticado, é muito versátil, você pode usar todos os dias. É um perfume aquático, muito gostoso, muito agradável. Décimo posto é dele. A nona colocação para o perfume Spice Bomb Night Vision Eau de Parfum de Victor & Ralph. A versão Eau de Toilette desse perfume, esquece, não presta não, tá? Agora essa versão Eau de Parfum de 2020 é excelente. Ele talvez seja um perfume um pouco genérico demais, com bastante ambroxan na base, bem adocicado, um perfume bem alinhado com as tendências atuais de perfumaria. Só que ele é muito bom, ele fixa muito, projeta muito, a qualidade de matérias-primas aqui é muito boa e rende elogios demais. Esse é um perfume que vai agradar todo mundo, bem baladeiro, bem sexy, sabe? É um perfume assim que na balada vai te render bons elogios aí, especialmente das mulheres. É um perfume que traz um mix de especiarias frias e especiarias quentes, traz nuances herbais, tem hortelã, tem alecrim, tem sálvia, uma coisa verde bem aromática presente aqui, nota de pistache, nota de nozes, resinas, ambroxan. É um perfume fácil de agradar, adocicado na medida certa, não é um perfume muito doce não, e que chama muito a atenção. Se tivesse um diferencial, um ar de exclusividade a mais, ocuparia posições mais altas. Por enquanto, nona posição. A oitava colocação para a Dolce & Gabbana, The One Eau de Parfum Intense. Já fiz resenha completa desse perfume no canal. É um perfume que, se você espera encontrar uma versão intensificada do The One, ou do The One Eau de Parfum, que você já conhece, esse talvez não preencha as suas expectativas, porque ele não traz tabaco, não traz âmbar, ele continua sendo um perfume sedutor, romântico, sexy. É um perfume que minha esposa gostou demais, e ela ama o The One Eau de Parfum também, mas são perfumes distintos, tá? Não tem o cheiro de tabaco, não tem aquele lado ambarado do The One Eau de Parfum presente aqui. Aqui é um especiado bem quente, mas esquece, o nome The One presente aqui é só pra chamar público, tá? Ele não tem muito a ver com o The One que você já conhece lá. Oitava posição é dele. Sétima colocação para o novo perfume de Mont Blanc, o Legend Eau de Parfum. Vou fazer resenha desse perfume completo no canal ainda essa semana, tô apaixonado nele. Eu amo o Legend tradicional, já foi meu perfume assinatura por muito tempo, e aqui a gente tem um perfume que é o Legend em concentração de parfum. Gente, é realmente uma versão mais opulenta, mais encorpada do Legend, um pouco mais frutada, um pouco mais adocicada, uma nota de couro na base bem interessante, é um couro bem aveludado, bem macio, não é um couro animálico que chama tanto a atenção, é um couro que até quem não gosta de nota de couro vai conseguir se adaptar bem a essa fragrância. Também é bem aromático, assim como o Legend tradicional é um perfume que você vai alcançar todos os dias, pode ser seu perfume assinatura, e numa versão que fixa mais que o Legend tradicional. Recomendo muito, se você é um amante, assim como eu, do Legend tradicional, vai gostar bastante dessa fragrância, vai por mim. A sexta colocação para o perfume Guerlain L'Homme Ideal Extreme. Até pensei que já tinha feito a resenha dele, porque ele é muito bom perfume, merece uma resenha exclusiva. É um perfume bem amendoado, uma característica de perfumes dessa linha de Guerlain, é bem frutado também, uma nota de ameixa bem pujante, só que ele é bem doce, gente. Se você não gosta de perfumes masculinos doces, talvez não se adapte tanto a essa fragrância aqui. Tem tabaco, tem couro na secagem, mas é importante que você entenda que ele é doce. Doce e quente. Perfume sedutor, romântico, meio baladeiro, ele fica e se projeta muito bem. É um perfume que eu gosto bastante, mas acho ele com um nível um pouco elevado de doçura, por isso está na sexta posição. Se não, até poderia alcançar algumas posições superiores, mas esse nível de doçura um pouco excessivo, que não condiz tanto com a linha L'Homme de Guerlain, talvez tenha feito com que ele não alcançasse voos maiores aí. Mas é excelente, sexta posição está de bom tamanho para ele. E chegamos ao top 5, hein, pessoal? Quinta colocação para o único perfume que foi lançado em 2019, tá? Todos os demais são de 2020. Só que essa fragrância foi lançada o ano passado e chegou ao Brasil apenas em 2020. Por isso eu estou considerando que ele é um lançamento, pelo menos para nós aqui, brasileiros, né? Olha aí, é o Toy Boy de Moschino, sem dúvida alguma a surpresa mais agradável que eu tive nesse ano de 2020 na perfumaria designer. Que espetáculo de fragrância! É um perfume de uma qualidade impressionante, qualidade de perfume de nicho, traz uma rosa, ele é um floral masculino rosa, espetacular, e é um perfume de performance brutal. Ele fixa muito, projeta muito, é um perfume muito sofisticado, ele é elegante demais, é um perfume muito refinado, mas para gostos mais refinados, tá? Se você gosta muito de perfumes mais tradicionais, do estilo de Carolina Herrera, de Paco Rabanne, eu indico que você conheça essa fragrância antes. Não compra no escuro, porque ele é um perfume exótico, é um perfume diferente, não é mais do mesmo, e não se parece com nenhum outro perfume que você já tenha conhecido. Vai por mim. Essa rosa vem cercada de especiarias, tem notas amadeiradas de fundo, é uma rosa que vai ficando mais obscura, é realmente um perfume que conquistou completamente meu coração, e o quinto posto é dele. A quarta colocação para o perfume Dior Homme 2020, um perfume polêmico, lançado por Christian Dior em 2020, porque tirou de circulação praticamente o Dior Homme tradicional. Um perfume bem polvoroso, bem atalcado, um perfume com uma nota de íris bem pujante, e aqui na versão 2020, isso não existe. Ele é um amadeirado aromático, e segue isso ao pé da letra, tá? Tem nuances cítricas, bem aromáticas, bem abertas, bem versáteis, com nuances amadeiradas um pouco mais secas, né? Cedro, vetiver, é um perfume incrível, gente. Eu amei essa fragrância, eu não tenho nenhum pudor em dizer pra vocês que eu prefiro esse perfume, é o Dior Homme tradicional, o antigo com nota de íris bem atalcado, acho ele muito versátil, e assim, entre todos os 20 perfumes que eu tô trazendo pra vocês nessa lista, esse foi o que eu mais usei, e é um perfume sofisticado que eu gosto muito, quarto posto é dele. Top 3 já, hein, pessoal? Medalha de bronze com o perfume de Giorgio Armani, o Aqua Digio Profondo. Esse aqui, na minha opinião, é um perfume melhor que o Aqua Digio tradicional, um super clássico da perfumaria masculina, mas eu gosto mais dessa versão, é mais moderno, é mais alinhado com as tendências atuais, acho ele mais interessante, tá? É como se fosse um pouco do Aqua Digio tradicional com um pouco do Aqua Digio Profumo, de uma maneira mais versátil pro uso no dia a dia. Delícia de fragrância, sem dúvida alguma, o mergulho nas águas profundas do oceano foi mais bem sucedida pelo pessoal de Giorgio Armani que pelo pessoal de Ralph Lauren ali no Polo Deep Blue. Então, terceira colocação, Aqua Digio Profundo. Segunda colocação, medalha de prata pra ousadia de Paco Rabanne com seu One Million Parfum. Bom, já tem resenha completa dele no canal, vocês podem assistir aí. E realmente é uma ousadia muito grande pegar esse nome de peso, One Million, né? Que realmente é um super fenômeno de vendas em todo o mundo desde que foi lançado. E colocá-lo numa versão parfum, num perfume floral branco, com tuberosa, com nota de sal, com nota de óleo de monói, que dá a sugestão de um óleo bronzeador, notas solares presentes aqui, e ao mesmo tempo com aquele DNA lá no fundo do One Million tradicional, achicletado, baladeiro, doce. Gente, esse perfume ficou realmente surreal. A qualidade dele é impressionante. A performance dele é um negócio de louco, gente. Isso aqui gruda na alma, gruda no seu DNA, não sai de jeito nenhum, projeta demais, e é perfume pra quem gosta de chamar atenção. Ele é um perfume exótico, diferente, ousado, é um floral branco masculino, e que traz a grife Paco Rabanne, traz o nome One Million pra gente. Gostei demais desse perfume, e só é segundo colocado, porque o primeiro ganhou meu coração totalmente. E chegamos ao primeiro colocado, medalha de ouro, melhor perfume masculino importado, lançado em 2020, Le Mal, Le Parfum, de Jean Paul Gaultier. Tenho o frasco, e tenho aqui uma lata fechada de backup já. Já comprei, já garanti o meu, já tô com dois aqui, que esse perfume, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente, que espetáculo de fragrância. Esse perfume é sedutor, é atraente, é masculino, ele passa virilidade ao mesmo tempo que tem doçura, que tem suavidade, que tem delicadeza. É uma mescla, né? Nos 25 anos de lançamento do Le Male tradicional, a gente tem um representante à altura pra comemorar o aniversário desse jovem gigante da perfumaria masculina, né? E o Le Male Le Parfum chega com esse requinte todo. Essas nuances alavandadas, especiadas, muito características, né? Do perfume Le Male tradicional, principalmente com a lavanda. E aqui uma secagem que te faz lembrar um pouco do Ultra Male. É uma... quase que uma junção do Le Male tradicional com o Ultra Male, deixando ele mais adocicado, mais achicletado. Só que seria um Ultra Male um pouco mais maduro, um pouco mais adulta, mais chegada assim no cara com cabelo um pouco mais grisalho como o meu. Então esse perfume se encaixou completamente no meu conceito de bons perfumes. Ele pra mim é como se fosse essa mescla do Le Male com o Ultra Male e um pouquinho ainda do F. Fabulos de Tom Ford, que eu só não vou falar o nome certinho aqui pra não perder a monetização do vídeo. Cremoso, tem baunilha, tem íris, uma íris cremosa, deliciosa. Esse perfume é perfeito. Ele fixa muito, tem uma projeção bem interessante. Não é uma bomba atômica, mas ele não te abandona, não. Ele continua projetando ali muito bem e a fixação é enorme. Melhor perfume lançado em 2020 entre os perfumes importados masculinos Le Male e Le Parfum, que tá com desconto lá no site guiauniche.com.br. O link desse e dos demais perfumes vão estar aqui na descrição pra vocês se quiserem aproveitar com cupom de desconto e tudo mais. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí, pô, deixa muito like, compartilha muito, compartilha com geral pra que todos saibam quais são os top 20 perfumes importados masculinos lançados em 2020. E eu conto com a sua presença sempre aqui no canal Júnior Barreiros, o canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Até a próxima. Tchau, gente!